E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no Yusuf Demir, aí o jogador austríaco, se eu não me engano, que é o novo Messi, cara. Eu sei que todo dia no Barcelona surge um novo Messi, eu sei que todo dia surge um novo Neymar, um novo Iniesta, um novo Xavi, mas pelo que eu tava vendo aqui, cara, esse Demir é realmente um monstro, o maluco é realmente muito diferenciado. Vamos dar uma olhada aqui então em alguns highlights dele nas últimas temporadas, ele jogava lá na Áustria, se eu não me engano, e agora ele tá jogando pelo Barcelona B, porém na pré-temporada ele tá ganhando espaço aí no time principal, aparentemente tá jogando muito, vocês me pediram pra eu trazer, então bora aqui pro vídeo, já deixa aquele seu like e é nóis. Ó, eu vou mostrar pra vocês um vídeo aqui que eu vi, cara, que eu realmente pensei assim, caraca, vou gravar um vídeo desse cara, é um vídeo chamado aqui, quando o Yusuf Demir se transforma no auge do Lionel Messi, né, cara, o Lionel Messi no auge. Ó, uma jogada dele aqui, ó, que ele mete um drible de corpo, igualzinho que o Messi fez no Roberto, tudo bem, não, tudo bem que o Messi fez isso no Roberto Carlos, né, mas, cara, olha que sensacional o drible do Demir, ó. Nossa, o cara sai todo perdido na vida, véi, é, então assim, é um drible sensacional, aqui eu vi essa parada e pensei, caraca, talvez realmente seja um maluco muito diferenciado, vamos, vamos ver, vamos ver aqui, pessoal. Ó, esse vídeo aqui é um vídeo mais focado na última temporada, eu até achei que ele era do Sporting, né, nossa, já começamos com uma caneta, né, o moleque já meteu fácil uma caneta, já meteu um balão, meu amigo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, já meteu um balão, nossa, mas é mais uma, mas esse maluco aqui, pô, caraca, meu brother, quatro lances aqui, só lance bizarro de caneta, ele é viciado em dar caneta, irmão, caraca, a audácia desse moleque, caraca, irmão, o moleque não para de dar caneta em todo mundo, nossa, deixou mais um corpo no chão aqui, meteu o passe, tá louco, irmão, aqui, cortando para o meio, fazendo o gol no cantinho, golaço, mano, sensacional, pô, a gente viu aqui cinco lances só, cinco lances bizarros, né, mano, ó, mais um aqui, sensacional, protegendo dentro da área aqui, nossa, que isso, que isso, mano, parece até, caraca, mano, mas pior que lembra mesmo o Messi, mano, esse driblezinho curto, velho, tá doido, ó, a bola grudando no pé, caraca, irmão, que isso, até o Messi deve ter ficado assustado com esse garoto, o ruim é que, tipo, o Barcelona tem tanta competição, né, cara, o ruim não, é bom para o Barcelona, porque tem muito talento, né, mas, cara, vamos ver se esse moleque não começa a se destacar lá e sobe para o time principal, hein, pessoal, é, irmão, eu não acho impossível, não, cara, tanto é que na pré-temporada ele estava até no time, ah, né, no time principal, alguma lesão aí durante a temporada, mais alguns bons passes, bela girada aqui, essa competição que ele está jogando também aqui não é a mais sensacional do mundo, né, cara, Ele tem que dar a canetinha dele, irmão, se ele não der a canetinha dele, ele não dorme feliz, mano, caraca, cara, ó, fazendo o gol aqui, beleza também, ele tem 18 anos, né, não é tão novo assim também, não é como se ele tivesse 16, né, sei lá, mas, ó, isso aqui é a Europa League, né, rapaziada, fazendo o gol em Europa League, eu, eu já tinha ouvido falar no nome dele, cara, que, ó, vários times estavam de olho nele, né, cara, para comprar, eu não sei, mano, tomara que ele realmente tenha muita oportunidade de jogar no Barça, cara, tomara que ele, que ele consiga se destacar, mano, que o potencial desse moleque, caraca, irmão, saindo de 4 aqui como se não fosse nada, né, se não fosse absolutamente nada, né, mano, driblando o goleiro aqui, a bola lá atrás, passezinho lindo aqui, sensacional, linda a bola, ah, foi ele que deu o passe ou foi ele que fez o gol, mano, não dá para ver direito, né, ah, ele que fez o gol, né, 48 aqui é o nome da criança, é o número da criança, né, o nome daqui, pô, se o maluco se chamasse 48 ia ser esquisito, enfim, quase uma assistência aqui, nossa, que passe de cabeça, tu vê que o maluco é inteligente, né, tu vê que o cara é realmente muito inteligente nas jogadas, na percepção de timing, quando deve tocar, quando deve chutar, quando se posiciona, nossa, linda bola no travessão, deu uma pentea, caraca, meu amigo, que passe é esse, véi, o cara desmontou a defesa toda com esse passe, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, caraca, esse moleque é um absurdo, realmente, mais uma bola perfeita aqui, ó, mais um passe, caraca, o moleque é completasse, irmão, na moral, tá doida, o melhor número 48 que eu já vi jogar na minha vida, mais uma bola aqui pela direita ali, rapaziada, acabou esse vídeo aqui, então, bora dar uma olhada na partida dele contra o Stuttgart, a última partida aí que o Barcelona jogou na pré-temporada, vamos ver como é que ele, como é que ele se comportou aí, nesse primeiro jogo oficial pelo time A do Barcelona. É, não foi um jogo oficial, né, foi um amistosão, mas assim, oficial que eu quis dizer, um jogo de verdade, né, mas não fez muito sentido isso não, mas beleza. Primeira jogada dele aqui, ele tentou uma bola ali no Griezmann, o DP fazendo uma cagada aqui, beleza, também, o DP, o DP é o cara com maior autoestima que eu já vi na minha vida, né, maluco, o cara é realmente diferenciado, mas, ó, ali pela direita já tocando com o Griezmann, é muito legal, pô, ó, parece bobagem, mano, parece bobagem, mas são realmente nesses jogos aqui que a gente analisa a performance completa do jogador, né, a gente vê as jogadas que ele faz certo, as jogadas que ele faz errado, a gente consegue ter uma noção melhor de quão bom o jogador é, né, agora, olha só essa jogadinha aqui, cara, olha como a bola gruda no pé dessa, desse animal, mano, olha só, tá vendo, ele dá essas, esses pequenos toquezinhos na bola, é difícil roubar a bola desse maluco, mano, é, esse aspecto do jogo dele que lembra o Messi, entendeu, ó lá, ó, dando um toquezinho ali pra sair da marcação, deu uma segurada aqui, ó, o driblezinho rápido, né, mano, tentou uma bola por cima ali, não deu certo, ó, na frente da área agora, roubaram a bola dele, tocou mais pra trás, bem tranquilo, ó, agora vai pra jogada individual, lindo drible, mano, cortou aqui pro meio, tentou uma tabelinha com o Griezmann, o Griezmann azedou tudo, né, Griezmann, pelo amor de Deus, acabou com a carreira do, acabou com a carreira da criança, enfim, aí a jogada do Griezmann, ah, esse gol que o, que o Griezmann deu o passe foi, foi o gol dele, né, sensação, pô, fez um gol, pô, moleque, vai dizer que esse moleque não tem estrela, na moral, vai dizer que esse moleque não tem estrela, pegando ali a assistência do Griezmann, muito da hora, cara, mano, caraca, cara, que legal ver o Demir aqui, a gente já viu que ele é um monstro, né, ah, a jogada foi boa, caraca, foi desviado antes, né, aí a bola sobrou, que isso, cara, enfim, olha o drible rápido que ele deu, maluco, olha o jogo de corpo, olha o, mano, esse maluco, realmente, cara, ele é muito parecido com o Messi nesse driblezinho curto, é difícil a gente ver um jogador aí, promessa que, que é tão parecido assim, tipo, até se a gente for comparar com o Pedri, o Pedri é realmente um monstro, né, mas, eu acho que a bola não gruda tanto no pé igual o grudo desse moleque, não, eu tenho essa impressão, ele faz esse domínio, ele faz, ó, olha quantas vezes ele toca na bola, é bizarro, olha lá, o drible que a gente viu aquela hora, né, o cara é tontinho na vida, irmão, olha a bola grudando o pé dele, cara, eu tô te falando, pessoal, na moral, que isso, rapaziada, na moral, porra o Barcelona, não bota esse cara no time B, não, velho, papo reto, na moral, não bota esse cara no time B, na moral, bota esse maluco titular na Champions League, tô nem aí, maluco, na moral, ele e Messi lá na frente, vamos ser felizes juntos, tá ligado, bota o Depay na reserva, bota o Griezmann na reserva, tô nem aí, irmão, eu quero ver só Alex colado, Ansulfate e Demir aqui também, pode botar todo mundo, irmão, na moral, bota o time sub-20 aí do Barcelona pra jogar, que os caras são monstros, na moral, enfim, mais algumas jogadas ali pelo meio, geralmente ele tá jogando bem mais pela essa parte direita aí do campo, né, a tabelinha aqui linda, ó a bola linda, putz, foi muito no alto pro Depay, né, ah, cara, foi um pouquinho mais acima, né, deu um azar aí, assim, trabalhando aqui com o Desch também, de novo o Desch ali, virando jogada, beleza, belo drible aqui pra sair da marcação, pra dar uma limpadinha na jogada, pela bola com o Desch aqui, tabelinha rápida, aí tava impedido, né, mas podia ir até, ó, tava impedido mesmo, foi por pouco, hein, mas tinha, pô, imagina se ele mete dois gols aqui na partida, seria sensacional, né, tentou virar uma bola ali, não deu certo também, ajudou na marcação aqui agora, ah, não foi falta não, né, foi falta não, acho, e é isso, pessoal, que estrela aqui do maluco, fez o gol, sensacional, curti muito aqui ver esse vídeo, espero que vocês tenham curtido também, que sensacional, que trabalho vai dar esse Demir aqui, é, pros oponentes aí, pros adversários do Barcelona, né, rapaziada, mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, então, se você curtiu, deixa aquele seu like, por favor, que é muito importante, não esquece de se inscrever aqui no canal também, se quiser comentar alguma sugestão aí, é, de jogador pra eu dar uma olhada aqui no canal, é nóis, beleza? Tamo junto então, rapaziada, grande abraço, valeu e até o próximo!